alô galera do nosso canal nós já encontremos aqui nesse lugar topa olha para cá eu damos um o panheiro já está aí pronto a gente encontrou uma abeia aqui boa viu a gente já botou uma fumacinha nela aqui ó fumaça naqueles pauzinho aí agora a gente vai mostrar para vocês ela olha só vou tirar um pouco da fumaça daqui de dentro eu quero mostrar para vocês olha para aí gente que maravilha muito muito melo olha só lá vou tirar um pouco essa fumaça para mostrar para vocês ela direito olha só tira essa pedra aqui para a gente mostrar para o pessoal aí vai afastando devagarzinho devagarzinho espera aí vai afastando para trás e se calma bota uma fumacinha bota uma fumacinha aí isso tira ela para cá afasta ela para aqui trabalhada aqui é que a gente fez hein bota aí bota ela aí olha só gente ó bota aí ó a gente vai retirar essa outra pedra bota um pouco de fumaça aí isso gente muita capa para evitar um pouco de fumaça aqui vou mostrar para vocês afasta aqui isso aqui ó afasta para trás aí para trás afastando isso para não isso vai limpando aí isso muito bem aqui nessa outra muito bem pronto galera agora você teve um serviço extraordinário ó ó ó ó gente como vocês estão vendo aí a abelha aqui ela é muito velha é uma velha velha topado mesmo festado tem mel maduro ali, tem mel mel apurado antigo tem um mel novo aqui desse lado olha pra cá e ali dentro, vou tirar essa fumaça pra mostrar pra vocês que aqui dentro ela tá fazendo capa, deixa eu tirar essa fumaça, pra ficar melhor de eu mostrar pra vocês isso, isso é melhor de eu mostrar pra vocês ali ó, mostra lá aqui dali gente, é tudo capa branca, só capa filé de mel capa primeira mesmo topada olha aí gente, que maravilha vou tirar a primeira capa pra mostrar pra vocês aí no nosso canal vou tirar aqui a primeira capinha tirar o primeiro pedaço vou mostrar pra vocês aqui o filé olha pra cá que maravilha gente que coisa top demais gente é top demais só filé vamos botar aqui no balde vou botar lá um pouco uma da fumaça aí vou mostrar aqui embaixo agora olha lá olha que escapa de mel maravilhosa é top demais é top top a italiana de primeira categoria a gente tá tirando no dia de hoje mostrando aí no nosso canal peço a você sua inscrição que se inscreva aí no nosso trabalho tá aqui eu e meu ajudando tá aí ó e é isso aí gente a gente só tem a agradecer até o próximo vídeo que a gente vai melar as mãos de mel aqui cheiro a todos vocês até o próximo vídeo valeu gente tchau